Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje a nossa aula será de pH e pOH, ou seja, potencial hidrogênio iônico e potencial hidroxiliônico. Então eu vou deduzir todas as fórmulas, tudo que é o pH e pOH com vocês, ok? Então olha só, a água se ioniza segundo a reação abaixo. Então eu tenho água líquida em equilíbrio com H⁺ e OH⁻. Está vendo que o grau de ionização dela é baixo, porque ela é pouco ionizada, não é isso? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar a expressão da constante de equilíbrio iônico. Por que equilíbrio iônico? Porque é um equilíbrio que envolve o que? Ions. Então a gente vai fazer aqui, ó, KI é igual ao produto das concentrações dos produtos H⁺ vezes OH⁻ sobre concentração de H₂O líquido. Aí eu vou passar a água aqui, ó, pegar essa concentração da água e passar multiplicando. Então daqui eu vou ter que KI é igual, ó, KI vezes, né, vezes concentração de H₂O é igual à concentração de H⁺ vezes concentração de OH⁻. Então daqui eu vou colocar... Aí eu vou chamar... KI vezes H₂O, vezes a concentração da água, de KW. Então daqui eu posso escrever que KW vai ser igual a concentração de H⁺ vezes concentração de OH⁻, que a gente chama de produto iônico da água, ok? Olha só, como o KW vem de uma constante de equilíbrio, significa que KW depende apenas da temperatura, ok? Temperatura. Outra coisa, se estiver a 25 graus Celsius, eu tenho que KW é igual a 10 a menos 14, isso nós temos que saber. Se for diferente de 10 a menos 14, ele tem que dar, ok? Então, vamos substituir isso aqui. Então, eu posso dizer, se KW é 10 a menos 14, então eu posso dizer que a 25 graus Celsius, a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, não é KW? E quanto vale KW a 25? 10 elevado a menos 14, ok? Então, olha só, o que a gente acabou de falar, KW depende da temperatura. A 25 graus Celsius, KW é 10 a menos 14. Então, com isso eu deduzo que a concentração de H+, de OH-, é igual a 10 a menos 14, se, somente se, ele estiver a 25 graus Celsius. Se não tiver, ele tem que dar um novo valor de KW para vocês. Aí, eu chamo que a concentração de H+, também é chamada de concentração hidrogeniônica, que ela indica o caráter ácido da solução. E OH-, concentração hidroxiliônica, ela vai indicar o caráter básico da solução. Então, se a concentração de H+, for maior de OH-, quer dizer que a solução é ácida. Se a de H+, for menor que a de OH-, ou seja, a concentração de OH-, for maior que a concentração de H+, então significa que a solução, ela é básica. E se for igual, significa que a solução, ela é neutra. Então, para a gente saber acidez e basicidade de uma solução, a gente vai comparar essas duas concentrações. Então, olha só, vamos supor que tenha preparado aqui, a 25 graus Celsius, uma solução que tenha concentração de H+, igual a 10⁻⁹. Então, para saber se ela é ácida básica ou neutra, que nem ele pede aqui embaixo, eu vou ter que achar a concentração de OH-, como ele diz que ele está a 25 graus Celsius, então significa que a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, é igual a 10⁻⁴, ok? Então, ele te deu que de H+, é 10⁻⁹, vezes a concentração de OH-, é igual a 10⁻⁴. Então, a concentração de OH-, vai ser igual a 10⁻⁴, sobre 10⁻⁹, né? Dividir por menos 9, é a mesma coisa que multiplicar por 10⁹. Então, a concentração de OH-, vai ficar 10⁻⁴, vezes 10⁻⁹, ou a mais 9, passa para cima, inverte o sinal. Então, a concentração de OH-, vai ser igual a 10⁻⁵ mol por litro. Então, quem é maior, 10⁻⁴ ou 10⁻⁴? É 10⁻⁴. Então, daqui eu tenho que a concentração de OH-, é maior que a concentração de H+, ok? Então, porque 10⁻⁵ é maior que 10⁻⁹. Então, significa que a solução, ela é básica, ok? Aí, gente, em 1909, o dinamarquês chamado Peter Schuraisen propôs as seguintes definições. Ele falou que o potencial hidrogênio eônico, ou seja, o pH de uma solução, é menos log da concentração de H⁺. E o potencial hidroxiliônico da solução é menos log da concentração de OH-. Então, olha só, a gente não acabou de ver que concentração de H⁺ vezes concentração de OH⁻ não é igual a 10⁻⁴ se somente se estiver a 25 graus Celsius. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar logaritmo. Para não acabar com essa igualdade, eu tenho que tirar dos dois lados. Então, eu vou colocar aqui, ó, log desse produto, que é igual, vou escrever aqui direitinho, ó, que é igual a log de 10⁻⁴. Então, eu vou tirar logaritmo dos dois lados para não acabar com essa igualdade. Qual é o logaritmo de um produto? O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Então, vai ficar log da concentração de H⁺ mais log da concentração de OH⁻, tudo na base 10. É igual, esse menos 14 cai multiplicando. Então, vai ficar menos 14 log de 10. E quanto é log de 10? É 1. Então, aqui vai dar menos 14. Aí, eu vou multiplicar toda essa expressão aí, ó, por menos 1, ok? Então, eu vou multiplicar tanto o meu reagente quanto o produto por menos 1. Então, vai ficar menos log da concentração de H⁺, menos log da concentração de OH⁻, que é igual a quanto? 14. Isso daqui também eu posso escrever como? Ó, eu posso colocar assim, ó, menos log da concentração de OH⁻, é a mesma coisa que está em cima, não é? Porque mais com menos, menos. Aí, cai na expressão de cima. É igual a 14. Agora, veja bem. Quem é menos log da concentração de H⁺? Menos log da concentração de H⁺ é pH. Mas, quem é menos log da concentração de OH⁻? Está aqui em cima. É pOH. Então, eu tenho que pH mais pOH é o quê? 14. Ok, gente? Certo? Então, eu tenho duas expressões para a gente poder calcular a acidez e basicidade de uma solução. Uma é, que é a 25 graus céus, tudo a 25 graus céus. Que a concentração de H⁺ vezes a concentração de OH⁻ é igual a quanto? 10⁻¹⁴. E a partir disso daí, eu posso tirar que pH mais pOH é igual a 14. Então, olha só. Vamos voltar naquele exercício anterior. Tudo bem? Ele não te deu a concentração de H⁺? Vamos calcular o pH dessa solução. Para calcular o pH, eu vou fazer que pH, potencial hidrogênio ônico, é menos log da concentração de H⁺. Quanto é? 10⁻⁹. Então, o pH cai esse 9. Menos com menos, mais. Então, fica 9 log de 10. Então, o pH é igual a 9. Só que você não vai fazer isso por quê? Porque log de 10 é 1. Você não vai fazer isso tudo a vez, concorda? Porque se ele falar que a concentração de H⁺ é igual a 10⁻³, mal por litro, quer dizer que o pH é igual a quanto? 3. Se a concentração de H⁺ é igual a 10⁻¹, quer dizer que o pH é quanto? 11. Ok? Você já pode fazer o quê? Pode fazer direto. A mesma coisa aqui, ó. Eu calculei a concentração de OH⁻, não calculei? Quanto é a concentração de OH⁻? Não é 10⁻⁵? Isso significa o quê? Que o pOH é igual a quanto? 5. Note o quê? Que pH mais pOH vai dar quanto? 14, porque está a 25 graus Celsius. Ok? Então, gente, com isso, eu posso construir uma escala de pH a 25 graus Celsius. Então, por exemplo, de 0 a 7. Por que a solução é ácida? Por que um pH pequeno é ácida? Lembra que para comparar e para determinar a acidez e a basicidade de uma solução, eu tenho que comparar as concentrações de H⁺ e OH⁻. Então, vamos pegar um valor menor que 7. Vamos supor aqui que eu pego, pega aí, pH 3. Se o pH é 3, quer dizer que a concentração de H⁺ é igual a 10⁻³ mol por litro. Se a concentração de H⁺ é 10⁻³, quer dizer que a concentração de OH⁻, certo? A concentração de OH⁻, o produto não tem que dar 14? Então, é 10⁻¹ mol por litro. Quem é maior? O maior aqui, ó, não é a concentração de H⁺. Então, a concentração de 10⁻³ é maior que 10⁻¹, quer dizer que pH 3 é ácida, ok? Agora, vamos para pH 7. Se o pH é 7, significa que a concentração de H⁺ é igual a 10⁻⁷ mol por litro. Não tem que dar 10⁻¹⁴? Então, a concentração de OH⁻ é igual a 10⁻⁷ mol por litro, ou pH 7, certo? As duas concentrações não são iguais, quer dizer que aqui a solução é neutra e a primeira, a solução é ácida. Agora, vamos supor que eu pegue pH, vou pegar aqui, pH igual a 10. Então, eu tenho que a concentração de H⁺ é igual a 10⁻⁻¹ mol por litro. Eu posso fazer assim também, a soma do pH não tem que dar 14? Então, pOH é igual a 4. Então, significa que a concentração de OH⁻ é igual a 10⁻⁴ mol por litro. Quem é maior? 10⁻⁴. Então, significa que a solução é básica, ok? Então, quando você, que ele pedir para você justificar a acidez e a basidade da solução, você tem que mostrar pela concentração de H⁺ e OH⁻. Você não pode só dizer assim, ah, porque o pH é menor que 7. Não, porque a concentração de H⁺ é maior que a concentração de OH⁻. Tanto que eles costumam confundir assim, ó, eles te dão duas soluções. Por exemplo, solução A, pH igual a 1, tudo bem? Solução B, pH igual a 2. Aí, pergunta, quantas vezes uma é mais ácida que a outra? Aí, o aluno fala, ah, duas vezes. E não é, porque, olha só, aqui, ó, quanto é a concentração de H⁺? A concentração de H⁺ vai dar 10⁻¹ mol por litro. Isso é a concentração de H⁺ da solução A. Quanto vai dar a concentração de H⁺ da solução B? Vai dar 10⁻² mol por litro. Então, se eu quero descobrir uma em relação à outra, eu vou dividir. Então, passa pra cima, troca o sinal, né? 10² vezes 10⁻¹, 10. Ou seja, a solução A é 10 vezes mais ácida que a solução B. Então, todas as vezes que você for comparar acidez e basicidade, você tem que comparar pela concentração de H⁺ e de OH⁻. Tudo bem? Então, vamos ver aqui um exercício. O organismo humano produz, em média, 1,5 litro de solução de ácido clorídrico, suco gástrico, 0,1 M. A SPSEX, olha, eu gosto muito de usar M de concentração molar. Esse M é a mesma coisa que mol por litro. Tudo bem? Então, ele diz que o suco gástrico, ou seja, o ácido clorídrico, tem concentração 0,1 mol por litro por dia no estômago. Admita o ácido totalmente ionizado. O que quer dizer totalmente ionizado? Quer dizer que ele está 100% ionizado. E ele pergunta qual o valor do pH do suco gástrico. Então, ou seja, gente, eu não tenho aqui o HCl. O HCl, ele não forma H⁺ mais Cl⁻. Se aqui eu tenho 10⁻² mol por litro, ele não está 100% ionizado? Então, não está na proporção de 1 para 1? Então, aqui também vai ter quanto? 10⁻² mol por litro. Certo? Então, quer dizer que a concentração de H⁺, a concentração de H⁺, é igual a quanto? 10⁻² mol por litro. Você também pode, K₁, KI é igual a mα², o α é 1, então KI é igual a molaridade. Então, daqui eu tenho que pH é igual a menos log da concentração de H⁺. Menos log de 10⁻² é igual a pH igual a 2. Pronto, fechou, está aqui, ok? Quando for um ácido fraco, que não for 100%, aí a molaridade não é igual. Aí a gente volta para aquelas fórmulas da lei da diluição de Oswald, que depois eu vou gravar uma aula resolvendo exercícios sobre isso, ok? Está certo? Então, por enquanto a gente está fazendo esses dois só com ácidos o quê? Esse ácido aqui é ácido forte. Agora, olha esse daqui. Uma solução aquosa, a temperatura de 25 graus Celsius, apresenta um potencial hidrogênio único igual a 6. O que é potencial hidrogênio único? O potencial hidrogênio único é o pH, que é igual a 6. A concentração em mol por litro de OH⁻, ou seja, a concentração hidroxiliônica, hidroxiliônica, e o seu potencial hidroxiliônico, o pOH, pOH, OH é o que ele quer saber. Nessa solução, são respectivamente. Então, vamos lá. Se o pH é igual a 6, gente, pH mais pOH não é igual a 14? Se o pH é igual a 6, quer dizer que o pOH é igual a quanto? 8. Se o pOH é igual a 8, quer dizer que a concentração de OH⁻ é 10⁻⁸ mol por litro. Vamos provar isso matematicamente? Ó, pOH não é menos log... Ó, vamos botar o pOH. pOH, pOH, pOH é igual a menos log da concentração de OH⁻, certo? Então, menos log da concentração de OH⁻ é igual a quanto? 8, certo? Multiplica por menos 1. Então, menos log da concentração de OH⁻ é igual a 8. Como é que... Mais, né? Multipliquei por menos 1. Então, aqui é menos e aqui fica igual a menos 8. Então, tem aqui igual a menos 8, certo? Como é que a gente resolve um logaritmo? Por exemplo, logaritmo de x... Logaritmo de x na base 10 é igual a A. Como é que você resolve? Eleva aqui, que é igual a isso. Ou seja, 10 elevado a A é igual a x. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 10 elevado a menos 8 é igual a concentração de OH⁻. Então, a concentração de OH⁻ é 10 elevado a menos... Opa, que ficou escondidinho. Quer dizer que a concentração de OH⁻ é igual a 10 elevado a menos 8 mol por litro. Então, tá aí. Ok, gente? Tá certinho? Então, depois eu vou gravar uma aula que a gente vai mexer mais também com a concentração de equilíbrio ônico. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. Fiquem com Deus!